Boa tarde a todos senhores, dando por haver quórum regimental, damos por aberta a comissão da presente reunião, comissão de finanças, orçamento, tributação, fiscalização, iniciamos nossos trabalhos. Senhores, só para ler aqui algumas correspondências da Caixa, ofício número 115 de 2018, o REGOV, notificando sobre o crédito de recursos financeiros a favor do município de Bumenau no valor de R$ 122.925 no âmbito do Programa de Planejamento Urbano. Também tem aqui o ofício 004 de 2018 em resposta ao ofício da Finanças 03 de 2018 a respeito dos recursos destinados à fundação de desportos. Então, senhores, só para avisar também, o vereador Becker disse que vai chegar atrasado, justificou aqui. Enfim, nós temos aqui as atas, tem a ata anterior, só para que a gente possa dispensar a leitura das atas, vereador Ito, já que todos receberam por e-mail. Eu vou passar esse ofício aqui em resposta para o Raí. Raí, tu podes dar uma analisada e, na próxima, tu podes informar aos vereadores sobre a resposta que a gente obteve, que é aquela questão da fundação de desportos, dos recursos, enfim. A gente pode discutir isso na próxima reunião. Então, vamos dar início aqui. Eu tenho o projeto de lei complementar, 1781, que é do executivo. Passo aqui ao nosso relator. Boa tarde, presidente, boa tarde, senhores vereadores. Nossa assessoria técnica também. O projeto é do executivo, autoriza a sessão do servidor público municipal efetivo para exercício na Agência de Desenvolvimento Regional de Blumenau. Faça a sessão de que se trata o artigo 1º desta lei complementar, tem por finalidade a colaboração do município do fortalecimento do polo da Universidade Aberta do Brasil, cuja infraestrutura do município é fornecida pela ADR, e o servidor cedido funcionará na operacionalização da biblioteca da universidade. O professor, ele é professor, e o nome dele vocês querem saber? Deixa eu ver se está aqui. Vou ocupar a biblioteca, só para isso aqui, antes tarde do que nunca. Esse é um pedido que, na época eu estava na ADR, ainda na Gered, é um pedido que nós havíamos feito, é uma parceria. A ADR, ela mantém o espaço público ali, mantém toda a estrutura do Paulo OAB, que serve muito, inclusive, para os servidores públicos municipais. Então, nada mais do que justo essa parceria de ter um professor para tocar questão na biblioteca, até porque a senhora que estava na biblioteca, se eu não me engano, ela está se aposentando esse ano. Então, ficaríamos sem alguém para organizar a biblioteca, que é tão importante para a universidade. Meu voto é favorável, senhor presidente. Meu voto também é favorável, presidente. Favorável. Favorável. Projeto de Lei Complementar 1782, também do Executivo. Altera a denominação do Centro Cultural da Vila Itopaba para Centro Turístico e Cultural da Vila Itopaba e dispõe sobre seu funcionamento. Só para a título de informação, o Centro Cultural da Vila Itopaba, criado pela Lei Complementar nº 318, 27 de junho de 2001, fica renomeado pelo Centro Turístico e Cultural da Vila Itopaba, vinculado à Secretaria Municipal de Turismo e Lazer, tendo como atribuições, além de estudo e incentivo, em prevenção ao meio ambiente, paisagístico, arquitetônico, histórico e cultural do Distrito da Vila Itopaba. Promover o turismo como instrumento de desenvolvimento econômico sustentável da região, passando a ser disciplinado pelo disposto nesta Lei Complementar. Só para identificar, senhor vereadores, hoje pertence à Fundação Cultural, ele vai passar para a Secretaria de Turismo. Meu voto é favorável. Só tem uma emenda, não é? Perfeito. Então, já vou ler a emenda aqui. A emenda nº 1. A participação do representante da empresa prevista no inciso 4º deste artigo cessará quando encerada a vigência do termo de compromisso de ajustamento e condutos referidos ao inciso nº 1, artigo 7º, e de outro é facultativa a indicação de representantes das pessoas jurídicas e direito privado previsto nos incisos 6º e 8º do Conselho de Administração. Meus votos são todos favoráveis, tanto na emenda como também no projeto. Meu voto também é favorável, presidente, até porque também já foram sanados esses vícios na própria Comissão de Constituição e Justiça. Favorável. Favorável também. Senhores, nós, há algum tempo atrás, nós pedimos para esta casa elaborar uma resposta com relação aos fundos, ao recurso, lembra-se, vereador, o senhor também, que é um defensor do esporte, com relação à Fundação de Esportes. A resposta veio, peço aqui, embora a resposta já tinha, o Raí já tinha cantado a bola, que mais ou menos seria dada esta resposta, infelizmente, mas gostaria que o Raí fizesse uso da palavra para poder explicar aqui aos nossos telespectadores e aqui aos nossos senhores vereadores também. A resposta que foi dada. Por favor. Primeiramente, boa tarde, presidente, boa tarde, vereadores, público de casa. Como eu já havia comentado com o vereador-presidente, em princípio, a legislação municipal que determina a vinculação da receita de 2% do orçamento à Fundação Municipal de Esportes seria inconstitucional, em razão de que a própria Carta Magna, a Constituição Federal, ela veda essa vinculação de receitas, oriundas de impostos, para determinada situação. Então, a Secretaria de Gestão respondeu nesse sentido como a gente já esperava, que não pode haver uma lei determinando que determinada porcentagem da receita do município, do Estado, da União, possa ser determinada para uma, seja ela a fundação, uma secretaria, enfim, não pode haver essa vinculação. Ressalvados os casos daquela situação de repartição de tributos, ICMS, IPVA, que aí tem que se repartir entre os municípios. Mas, tirando a exceção, não poderia. Então, diante deste quadro, restaria alterar a legislação para suprimir do texto essa questão da porcentagem de vinculação. Bom, Raí, nobres vereadores, com todo o respeito, nós aqui não queremos, e acho que não há necessidade de alterar a legislação, apenas o bom senso do Executivo, nesse sentido, onde nós estamos aqui afirmando que poderia ser também, obviamente, independente se é inconstitucional, ninguém quer que faça nada inconstitucional, apenas, nem tiver que alterar a lei, né, vereador? Apenas nós estamos aqui salientando, e aí bastaria aqui a questão do Paulo. Não pode vincular, poderia até ser mais, né? Mas, no caso, seria talvez de bom senso, aqui nós orientamos e pedimos, obviamente, para que possa repensar nesse sentido, já que há possibilidade financeira nesse sentido. foi só um pedido, óbvio que é uma decisão de gestão, mas cabe a nós aqui, vereadores, estar orientando e pedindo um bom senso. Senhores, vereadores, obrigado, Raí. Mais alguma coisa? Vereador Ito? Vereador Caminha? Não. Relator? Tudo certo. Tudo certo. Então, sem mais, já que terminamos, então damos por finalizar a reunião da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Filipe Ação. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, Raí.